Pois é, a semana terminou com um legislativo cheio de dilemas. A cada instante, uma nova decisão da Justiça e o futuro da Câmara está mais incerto do que nunca. A possível volta de Wilson Pinheiro para o cargo de vereador é o que mais deve movimentar o Parlamento nos próximos dias. É que ele deve voltar diretamente ocupando a presidência da Casa. Wilson é o segundo vice-presidente da mesa diretora. Com o retorno dele, não é mais necessário ter um presidente interino. O próprio vice é quem assume a função. Mas os demais cargos da mesa ainda estão vagos com o afastamento dos vereadores investigados. Ainda não se sabe se a Câmara fará uma eleição para os demais cargos, nem como vai ser essa eleição. Chapa inteira, os suplentes poderão participar da eleição como candidatos ou só poderão votar? Se forem apenas os que têm mandatos efetivos, a oposição tem mais chances de ocupar mais cargos da mesa. Por uma questão matemática mesmo, na atual conjuntura, a oposição é maioria. Mas o governo teria a presidência com o Wilson. Bom, isso tudo ainda é dúvida. O que é certo mesmo é que se o Wilson voltar para a Câmara e assumir a presidência de fato, ele terá muita dificuldade para administrar um legislativo cheio de vereadores provisórios, com a incerteza jurídica comum da legislação brasileira. É bom lembrar que todas as decisões até agora são em caráter liminar e podem ser alteradas a qualquer momento. Essa missão já seria difícil para qualquer um, mas para o Wilson é um pouco maior, já que ele vem de quase três meses de prisão domiciliar, é denunciado pelo Ministério Público e ainda enfrenta problemas de saúde. Por falar nisso, essa pode ser outra reviravolta na situação de Wilson. Ele deve passar por novas avaliações médicas nos próximos dias. E isso pode mudar o rumo da história também. Se o médico afastar o Wilson do trabalho, por exemplo, por até 30 dias, ele assume o mandato, forma o gabinete, mas fica em casa. A presidência continuaria com o carrijo e ele estaria com o mandato ativo. Se tiver um afastamento por mais de 30 dias, aí é necessária a convocação do suplente, que pode mudar a equipe de trabalho e aí ter mais confusão por lá. Quer dizer, é impossível fazer qualquer previsão de como estará a Câmara Municipal em fevereiro, quando as sessões plenárias forem retomadas. É só esperar para ver.